Tu posso dizer se a culpa é minha ou de você A questão é só julgar e logo proceder Um pouquinho pra você, um pouquinho pra mim Vamos repartir, ver te ver Quem sou eu pra te julgar e para condenar? Vamos conjugar e dividir o verbo amar Um pouco pra você, um pouquinho pra mim Vamos repartir, ver te ver Vamos repartir, ver te ver Vamos repartir, ver te ver Eu vou dar um pouco pra você Você vai dar pra mim Vamos repartir, ver te ver 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 Vamos repartir, ver te ver